Olá queridos amigos, falar com Deus através da oração é uma prática comum para aqueles que têm um relacionamento de amizade com Ele. Entretanto, não recebermos as respostas que nós queremos não é algo que nos agrada. Mas o Salmo 126 nos traz a resposta para os momentos em que pensamos estar sozinhos ou até abandonados pelo Senhor, olhar para o passado e relembrar o que Ele fez por nós. Muitas vezes, amigos, Deus age de maneira tão poderosa em nossa vida que ficamos impressionados. São livramentos e conquistas que chegam a nos deixar com o coração acelerado e até nos perguntamos por qual motivo Deus escolher fazer algo tão bom em nosso favor. O Salmo 126 fala sobre essas ações do Senhor em nossa vida que nos deixam, como diz o verso 1, como quem sonha. Como quem sonha. Mas todos nós sabemos que nossas vidas não são de uma constante alegria e vitória. Nós nos decepcionamos com as pessoas, com amigos e até mesmo com familiares. muitas vezes pedimos para Deus coisas que não são atendidas da maneira que gostaríamos que Ele respondesse. Ao falarmos sobre a demora de Deus em nos responder diante de uma oração, alguns dizem até que há três possíveis respostas de Deus. Sim, não e esperem mais um pouco. E diante disso, nosso coração fica angustiado e nos entristecemos com o Senhor, por não entendermos Sua resposta ou porque não foi como gostaríamos. A senhora Lenguarte sobre isto escreveu que nada temos que recear quanto o futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. E talvez, amigos, talvez, esse seja um dos motivos que nos leva a ficarmos perplexos, cheios de angústia e de tristeza. Sabe o quê? Nos esquecemos do que Deus já fez por nós. É por isso que a solução para a alegria presente deve se encontrar não apenas no presente, mas também no passado. Veja o que diz o verso 3. Perceba que o salmista não diz grandes coisas faz o Senhor por nós. Não. Ele remete ao passado. E como o salmista poderia ficar alegre no tempo presente, tendo apenas suas conquistas e alegrias do passado? Ué, porque o salmista entendeu algo que lemos no Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, onde diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que cuidou do salmista do seu povo é o Deus que cuida de nós hoje. O mesmo Deus que nos deu forças para continuar no passado é o que está disposto a nos dar forças para continuar hoje no presente. Aqui vai uma sugestão. Pegue uma folha e escreva os milagres e livramentos que o Senhor realizou no passado, para que você lembre o cuidado dele sobre a sua vida e reforce sua confiança no tempo de hoje, no tempo presente. Faça isso e você terá o seu coração aquecido, na certeza de que Deus está com você agora. Amém.